O alho, a cebola, a xalota, que eu não sei se vocês conhecem, não é Carlota, ok? A gente vai chegar na xalota. O alho poró, o nirá, que de alguma forma fazem meio que parte de uma família chamada alho. Vai ter também a safétida, vai ter outras coisas, a folha de curry, etc. Eles vão ter uma coloração entre o branco e o roxo. Meio que no mundo das ervas, a cor roxa, via de regra, vai significar mais tiktarasa, traduzido como amargo. A cor branca, via de regra, vai significar mais pritvi, marrabuta, que pode ser expresso como madura ou cachalha, como doce ou como adstringente. No caso do alho, cebola, etc., esse branco meio que vai ir para o adstringente. Ok? Olhem para a flor da bodega. Se a flor da bodega criar uma esfera, um campo esférico de flor, leia isso como tem a caixa. Se a planta começar a ser, digamos, disforme para os lados, vocês vão ver, quando a gente estiver vendo as imagens, isso vai se tornar aplicado. Leia, vaio. Para que vai servir o acaixa? Para que vai servir o vaio? Aí, se a flor é azul, vai significar uma coisa. Se a flor, por exemplo, o titraque que a gente estava falando. Tem o titraque vermelho, tem o titraque branco e tem o titraque azul. Cada um deles, cada uma dessas cores está significando um negócio. Vermelho, agne. Azul, acaixa. O azul e o roxo são cores, entre aspas, frias, que levam a energia para um nível acaixa. Por isso que o céu não é vermelho nem laranja o tempo todo, ele é azul. Ok? Quando a energia vai ficando branca e vai ficando amarronzada, isso é mais preto e vir. Ok? Então, a família do alho é a melhor família para a gente dar o passo fundamental da herbologia do Ayurveda, que é... Falo de panchamarrabutas, logo existo. E não importa se eu nunca vi uma xalota na vida antes, ou se eu já comi aquilo numa sopa achando que era cebola. Não importa se eu estou falando de açafética, não importa se eu estou falando de folha de carne. Eu começo a ter o bastão do Use the Force Luke dos panchamarrabutas. A gente precisa entender numa planta os panchamarrabutas e dentro de pedaços da planta as manifestações de panchamarrabutas. Logo, sempre que uma energia está mais condensada debaixo da terra, O panchamarrabutas mais exproeminente naquilo vai ser o preto e vir, que a gente vai traduzir como terra. Isso vai estar associado do ponto de vista da farmacocinese mais no apanavaio. Se aquele alho que está debaixo da terra está mais branco, ou se está mais vinho, Aí a gente vai fazer uma segunda consideração, que é, primeiro é panchamarrabuta debaixo da terra, A gente vai ver que, por exemplo, o alho poró, o bulbo lá debaixo meio que desaparece, E a folha, que o alho e a cebola tem também, que a gente come como cebolinha e etc. Ele meio que ganha mais força na folha e desaparece o bulbo. Logo, o caule e principalmente as folhas dentro de uma planta vão ter a tendência de ter o panchamarrabuta, O alho poró, principalmente onde passa a ceiva, que é, digamos, o sangue da planta, ok? Então, se, por exemplo, no alho poró a gente come 90% da folha dele, ele vai ter uma capacidade muito mais aquosa, nutritiva no nosso sistema e menos estabilizadora. Olha, o preto e vinho estabiliza, o de alho alimenta, nutre, ok? De novo, se aquilo estiver mais para o verde, se aquilo estiver um pouco mais para o branco, se aquilo estiver um pouco mais para o vinho, isso vai mudar, ok? A gente já, digamos assim, pegou a noção das cores, agora a gente está pegando a noção dos pedaços das plantas, tá? Se a planta tem raízes muito fortes, no caso aqui a gente não está vendo a raiz, a gente está vendo o bulbo, isso também é preto e vinho. Quanto mais é difícil você arrancar a raiz da malva, do balá, do chão, mais aquilo dali vai trazer esse elemento para o teu sistema. Quanto mais você estiver usando a folha da malva ou a raiz do balá, que é a mesma planta, a disponibilidade daquele elemento químico que você está estudando no laboratório varia tremendamente. Basta você pegar uma pimenta e comer a semente ou comer a casca e você vai ver que a picança é totalmente diferente, ok? Do ponto de vista dos temperos, as sementes vão ser um lugar onde o agne se concentra, via de regra, mais do que as folhas, ok? E do que os frutos em si. A semente e, digamos assim, aquilo que cobre imediatamente a semente tende a ser ricos em agne, do ponto de vista do que a gente está conversando como um todo, ok? As flores vão ser um elemento rico em a caixa e se as flores são mais pontudas, isso vai indicar um pouco de pita na planta. Se as flores são mais tudo aquilo que a gente já sabe em termos de formatos geométricos, se elas são mais irregulares, elas vão entender indicar um pouco mais de vata na planta. Se elas forem um pouco mais caídas para baixo e mais suculentas, vão tender a indicar um pouco mais de capa na planta, ok? E a parte da casca, que não é exatamente o caule, vai tender a ser o elemento seco e que tem algum grau de movimento ali, mas é um movimento mais poroso, é por onde, digamos assim, a planta respira. É o tronco da planta, mas não é o tronco vivo, é a casca. Por exemplo, as resinas, a aça fétida é uma dessas, digamos assim, coisas que a gente usa. Não é o látex exatamente, não é à toa que a aça fétida é possivelmente o maior carminativo do Ayurveda, porque o elemento que a gente tira da planta é o elemento vaio. E ele, digamos assim, sai empurrando um vaio lá de dentro, ok? Então, a gente quando está, digamos assim, andando na floresta, ou quando a gente está andando num herbário, ou no nosso jardinzinho e etc., a gente tem que pensar que diferença tem a ação do caule, do coentro que você compra na feira, da folha do coentro que você compra na feira, da raiz que você pode fritar do coentro, de alguma forma ali é o caule para fazer aquilo fritinho. A disponibilidade farmacoquímica da planta é, no geral, bem diferente. E vão ter algumas coisas, tipo o brame, que via de regra, às vezes você vai precisar pegar a planta inteira e ir processar a planta inteira, porque o efeito dela só acontece quando você, de alguma forma, macera ou processa a planta inteira, ok? Então, essa seção do alho, cebola e etc., é importante para a gente pensar. Eu estou pegando a semente, por exemplo, a gente vai ver um, que é uma chinesa, que ele fala, a semente da xalota... Não, não é da xalota, desculpa, é do nirá. A semente do nirá tem um efeito diferente do que a gente come, que é um negocinho verdinho que a gente come lá no misoshiro japonês, ok? Então, quando a gente está falando de herbologia, a gente está falando de qual é a parte da planta e não só qual a planta. E como a gente vai processar aquele pedaço de planta para que aquilo dê o resultado que a gente quer. Por exemplo, a gente estava tendo aula de farmácia outro dia, e aí a mulher estava falando, se você não pega, por exemplo, o nirá e espreme ele com um rolo indiano, que é tipo um rolo de macarrão, só que de pedra e meio que, digamos assim, mais ovalóide, o resultado do medicamento, e isso eu estava falando com uma farmacêutica, no sentido de que ela está acostumada a fazer o medicamento e testar o resultado e ver se tem diferença ou não. O resultado de você moer o nirá para tirar o suco, ou você pilar nesse contexto assim meio que macarrãozada, ou a molécula já é estruturada de uma maneira diferente, a ação no corpo já vai para um lugar diferente. Ok? Então, observem, na medida em que a gente for passando pelos slides, a parte botânica um pouco mais. Observe como que aquela flor pode te dizer alguma coisa. O estudo da característica da flor de qualquer coisa, não é, Elveda? Dá a propriedade acástica daquilo. Então, se eu quiser a propriedade acástica do alho, ou eu vou fazer um destilado daquilo, ou eu vou usar a flor do alho. Por mais que do ponto de vista nosso, digamos, ocidental, aquilo dali talvez não seja considerado alho do ponto de vista médio do que as pessoas estão fazendo medicamento. Então, quanto mais a gente tiver um treco acástico, mais ele vai agir no cérebro. Quanto mais ele tiver uma ação, que é o que a gente vai chamar de pranavaio. O pranavaio é a manifestação acástica do vata. Quanto mais aquilo dali tiver, agne, mais ele vai agir no samanavaio, que é, digamos assim, o elemento fogo do vata. O princípio, o elemento não fica bom em português. O princípio do fogo dentro do vata é o samanavaio. O princípio da terra dentro do vata. Ah, mas o vata não tem terra. O princípio da terra, né? Dentro dos vaios, o apanavaio vai depender sempre de pritivir. Então, se, por exemplo, você pega o bubo do alho, que está debaixo da terra, ele tem muito mais pritivir para atuar no apanavaio Tem vezes que, tipo, uma coisa, a parte pritivir da planta faz um negócio e a parte, a casca da planta faz outra coisa muito diferente. Isso é comum com as sementes. Ok? Então, o vianavaio é a parte vento do vata e água. Do ponto de vista da nossa cabeça ocidental, a gente pensa o coração bombeando como uma coisa circulatória de energia. Mas, do ponto de vista do Ayurveda, o vianna está mais para nutrir do que exatamente para movimentar. Quem é o vaiosão do vata é o danavaio. Para que o danavaio vai servir? Vai servir para ativar a memória, vai servir para ativar a fala, vai servir para ativar o nosso aparelho cognitivo. Então, do ponto de vista louco que a gente está conversando, se você está fazendo a amassadura do brame para cima ou para baixo, do ponto de vista da ação que aquilo vai ter no teu corpo, é claro que isso do ponto de vista farmacoquímica é um pouco difícil da gente comprovar, mas do ponto de vista dos princípios, se você está empurrando o treco mais para cima, você está fazendo com aquilo dali, o dano se torna mais proeminente. Então, é por isso que, às vezes, a avó fala, você tem que girar no sentido horário, se girar no sentido anti-horário, não funciona. Eu não sei se vocês lembram dos destrógeros e levrógeros lá da aula de química, etc. Mas, gente, organização molecular, você solta um pum para um lado, acontece uma coisa, você solta um pum para o outro lado, acontece outra coisa. Ok? Então, sempre quando a gente estiver indo, viana vai ao princípio de água, e o dano ao princípio do vento. Ok? Ou vata, vai ou em si. Mas, entenda que a forma como a gente vai pegar um gudute, ok? E vai botar ele junto de alguma coisa que seja mais pretv. Vai ajudar, eventualmente, ele desenvolver a ação, mais, sei lá, no intestino delgado, do que se você pegar o gudute e botar alguma coisa, tipo aro de inajunto, e aquilo dali ter uma função mais de melhorar o odysse da pessoa, porque o sistema circulatório vai estar envolvido, etc. Ok? A gente, do ponto de vista farmacológico do Ayurveda, precisa ter a noção de pancha marrabuta nas plantas. E a gente precisa ter a noção dos panchavaios dentro do corpo humano. E essas duas coisas começam a se integrar, de forma onde você vai observando o mundo natural, e você vai observando o uso do medicamento, e você vai vendo que esses princípios te ajudam a desbravar um monte de planta, que você não sabe exatamente o que o açaí faz, porque aquilo dali não está descrito. Hoje a gente vai ter, né? Por exemplo, o nirá não está descrito no Ayurveda, do ponto de vista efetivo. Então, no Ayurveda, nem o alho poró está descrito de uma maneira decente. Então, só tem o alho e a xalota e a safétida como coisas bem, digamos, pelo menos disponíveis na internet. Ok? Bom, para o pessoal do YouTube, aguardamos vocês nos próximos cursos.